Normalmente, quando a gente lista as diferenças entre tanques e outros tipos de blindados, a presença de uma torre com uma arma principal é uma característica que justamente denota um tanque. Mas o veículo que você vai conhecer hoje, o Stridsvagen 103 Sueco, não é um caça-tanques e nem um canhão autopropulsado, e sim um tanque mesmo. Isso mesmo, um tanque sem torre. Essa raridade já passou pra história, mas você pode comandar um hoje mesmo, completamente de graça, e aí da tela do seu PC em World of Tanks. Aliás, se você tá vendo esse vídeo, esse jogo é pra você. São mais de 800 tanques leves, médios e pesados, além de artilharia e caça-tanques, todos altamente autênticos e fidedignos à história, pra você comandar em mais de 40 arenas de batalha que incluem desertos, florestas e cidades, onde você joga junto com outros 100 milhões de apaixonados por tanques do mundo todo. Junta aí seus amigos doidos por tanque, porque eu tenho um presentão pra você. Acesse o link na descrição e use o código COMBAT, porque se você for novato, vai ganhar 7 dias de acesso premium, 250 mil créditos, o tanque Cromwell B e 3 tanques de aluguel, o T-78, o Type 64 e o incrível Tiger 131. E se você já tem conta no jogo, mas não acessa a mais de 30 dias, vai ganhar 3 dias de acesso premium, uma camuflagem barganha e ainda o tanque Centurion Mark V de aluguel por 7 dias. Corre lá que é por tempo limitado e agora, bora lá pra nossa história. Procurando a independência estratégica em um setor tão vital quanto a indústria militar, a Suécia do século XX tomou decisões no desenvolvimento dos seus próprios equipamentos, que muitos duvidaram ou acharam, no mínimo, bizarras. Sabendo dos perigos de se depender de outros países num contexto tão volátil quanto a política internacional, os suecos desenvolveram armas, aeronaves e blindados diferentes do que todo o resto do mundo utilizava. E o mais incrível é que tudo funcionava muito bem. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Suécia, mesmo na sua condição de neutralidade no conflito, aprendeu uma dura lição. Quando uma grande ameaça militar aparece nos limiares do seu território, depender de outros países para sua defesa pode ser um tiro no pé. Do ponto de vista diplomático, a compra de material militar representa um laço forte entre duas nações, que estabelecem uma relação comercial de produtos militares que representam uma alta soma de recursos para serem produzidos ou comprados, além de causarem uma dependência logística entre vendedor e comprador, já que este último precisará se manter em um entendimento com o país que está fornecendo os meios de sua defesa, além de saber que pode ter esse suprimento cortado por fatores externos a qualquer momento. A própria Suécia havia passado por isso na Segunda Guerra, quando comprou a aeronave Seversky P-35 dos Estados Unidos, e que apenas dois exemplares foram entregues ao país, com os restantes sendo desviados para uso no esforço de guerra americano. Israel, décadas depois, veria isso acontecer com o material americano e depois francês, quando o país se envolveu em conflitos locais que desagradaram os fornecedores bélicos. Ainda assim, essa posição neutra trouxe a possibilidade de não se envolverem na Segunda Guerra, o que justificou o país continuar a querer manter sua posição de neutralidade após 1945. Com o início da Guerra Fria, o oponente não eram mais as tropas alemãs vindas do Sul, mas sim a enxurrada de aço soviético que poderia chegar ao país caso conseguissem atravessar a Finlândia. No caso de uma invasão por esse setor, o país poderia empregar artilharia e infantaria de uma maneira que segurasse quaisquer avanços inimigos no difícil terreno da região. Mas no caso de desembarques rápidos inimigos em regiões costeiras, era necessária uma força de rápido destacamento que conseguisse suprimir as colunas de blindados soviéticos ainda nas praias. A situação do desenvolvimento bélico nas duas décadas após o início da Guerra Fria também observaria o desenvolvimento vertiginoso de novos tipos de munição HEIT, ou auto-explosivo antitanque, que se utilizam de cargas ocas para destruir grandes camadas de blindagem. As munições HEIT nesse momento eram tão eficientes que muitos duvidavam que a blindagem dos tanques serviria de grande coisa contra essas novas ameaças. Mas antes de mergulharmos na história do desenvolvimento do Stridswagen 103, devemos entender a própria Suécia, para isso utilizando dados do relatório britânico de avaliação do blindado realizado em 1968. Naquele ano, os ingleses receberam um empréstimo de alguns blindados para avaliação temporária e elaboraram um documento que permanece hoje como uma das únicas referências na língua inglesa sobre as capacidades dos primeiros S-Tank, ou tanques S, como ficaram conhecidos no Ocidente. Vale ressaltar que também há um outro relatório feito pelos americanos anos depois, que avaliou características similares e que também possui pontos que discordam dos resultados dos ingleses. Um dos primeiros fatores apontados no relatório britânico é a geografia da Suécia. O país é extremamente comprido, com cerca de 2 mil quilômetros de extensão. Como é observado no documento, caso uma linha de 2 mil quilômetros fosse estendida da ponta sul da Suécia para baixo, ela chegaria até Roma, na Itália. Somada a esta enorme extensão, que requisita um blindado ágil e que aguente longas viagens, estão a temperatura absurdamente baixa, que chega a 40 graus Celsius negativos em alguns locais do país. O número de lagos suecos passa de 60 mil, então a capacidade anfíbia também era vital. Considerando que, dependendo da distância fossem transportados por trem, deveriam ter sua massa e dimensões relativamente controladas para poderem usar esse tipo de transporte. A Suécia também não possui grande população e, em caso de uma invasão que provavelmente seria soviética, os recursos humanos deveriam ser utilizados com o máximo de eficiência. Isso explica a quantidade de tripulantes no blindado e o seu foco na proteção e sobrevivência desta tripulação. Além disso, um eventual ataque soviético empregaria uma quantidade infinitamente superior de veículos blindados. Então, além de gerir seus recursos de maneira eficaz, os suecos deveriam fazer com que, literalmente, cada tiro contasse. No início da década de 50, os suecos já haviam iniciado um projeto próprio para um novo blindado para substituir a frota de tanques do país, que continha ainda muitos tanques da Segunda Guerra e outros projetos nacionais da mesma época. Este novo projeto, chamado de Kahnwagen, ou KRV, contava com uma torre do tipo oscilante, similar ao desenho que os franceses usariam por décadas, além de um canhão de 105 milímetros para lidar com os tanques pesados soviéticos. Os suecos haviam começado esse projeto próprio após os ingleses inicialmente recusarem-se a vendê-los os tanques Centurion, já que precisavam primeiro equipar seu próprio exército. A reviravolta veio em dezembro de 1952, quando a Inglaterra finalmente ofereceu o Centurion para a Suécia, pois precisavam de reservas de moeda estrangeira e a venda do material militar avançado se mostrou como um meio viável para isso. Com o novo material, o desenvolvimento do projeto KRV foi interrompido, assim como uma segunda opção, que era a compra de blindados leves franceses, a MX-13. Os primeiros exemplares do Centurion Mark III chegaram à Suécia em abril de 1953. Em 1956, uma figura ilustre da história militar sueca terminava um novo projeto e registrava sua nova patente. Seu nome era Zahnberg. Berge era um engenheiro mecânico que auxiliou no desenvolvimento de diversos projetos nativos na Suécia e havia chefiado a equipe que avaliou durante algum tempo os AMX-13 na França. Agora, ele participava de uma equipe que desenvolvia um veículo antiaéreo para a empresa Beaufort, que utilizava um sistema de suspensão hidráulica. Junto com o Centurion, os britânicos enviaram também para os suecos alguns estudos de danos recebidos em combate pelos tanques ingleses durante a guerra, que mostravam que a Torre do Blindado tinha quase o dobro de chance de ser atingida por um tiro de arma antitanque do que o chassi do veículo. Os Centurions recebidos, por sua vez, se mostraram pesados e relativamente lentos para a sua tarefa na Suécia, de ser uma força de resposta rápida por excelência. Foi com esses dados, então, que Zahnberg elaborou, em um final de semana, o esboço de uma nova proposta de blindado para seu país. O jeito de fazer com que seu tanque recebesse menos tiros era, portanto, retirar a torre da equação, o que diminuiria sua silhueta e peso e, por consequência, aumentaria sua mobilidade. Com a utilização de um sistema de carregamento automático, numa provável influência de sua experiência com os tanques franceses, sua ideia inicial era de utilizar apenas dois, ou, em casos extremos, apenas um tripulante, diminuindo o volume do compartimento da tripulação. Essa proposta inicial foi patenteada por ele como tanque S em 1956. O tanque S incorporava as características de alta resiliência aos projéteis perfurantes inimigos da época, combinando-os com alta mobilidade. Em 1957, o exército sueco pediu estudos sobre o desenvolvimento bélico e suas, então, novas ramificações. Vários grupos de pesquisa foram criados para observar cada tipo de abordagem e cada tipo de equipamento, inclusive um que pesquisaria como os blindados, artilharia e armas de apoio à infantaria estavam se desenvolvendo no mundo naquele momento. Um ano depois, em 1958, esses estudos e preparos formaram o Material Plan 1958, que era basicamente um documento que reunia as previsões e metodologias que o país empregaria na sua defesa num futuro próximo. Naquele momento, os países amigáveis à Suécia apresentavam duas ramificações principais com relação aos seus projetos de blindados. Ao se criar um tanque, geralmente três características principais são levadas em consideração com relação ao seu desempenho. A mobilidade, a blindagem e o poder de fogo. Priorizar um ou mais de um desses fatores leva a perdas de desempenho em outras partes do projeto. Dessa forma, cada projetista procurava criar um blindado que atendesse aos requisitos do seu país ou comprador. Os americanos e britânicos seguiram com sua proposta de criação de tanques mais pesados, com maior blindagem e poder de fogo, acreditando que conseguiriam vencer o uso de armas antitanque aplicando novas técnicas de tratamento de aço e designs que poderiam aumentar a chance de ricochetes de projéteis perfurantes, tudo isso sacrificando sua mobilidade. Os veículos desta doutrina ficaram conhecidos na Suécia como tanques A, de América. Já na Europa, os projetistas acreditavam que as munições HEAT e os projéteis antitanque já eram muito desenvolvidos e que aplicar quantidades exorbitantes de blindagem em seus veículos só os fariam se tornar lentos e grandes alvos. Assim, a França optou por criar sua série de projetos de blindados mais ligeiros, como o AMX-30, que ficaria pronto em 1966. A Alemanha, por sua vez, daria início à lendária série de veículos Leopard, cujas primeiras versões eram mais ágeis e continham bem menos blindagem e proteção aos seus tripulantes do que as versões contemporâneas. Essa mentalidade levou os suecos a chamar essa abordagem de tanque T, de Tiskland, o termo sueco para a Alemanha. O resultado do Material Plan 58 foi que havia várias abordagens válidas para o futuro da defesa do país e que a Suécia deveria explorar suas possibilidades. Mas, além dos tanques A e T, a proposta do tanque S de Svenberger também foi mostrada como uma alternativa que poderia ser estudada. Os estudos indicaram a importância de um baixo peso para um novo tanque relacionado à sua mobilidade tática. De acordo com o documento, o tanque sueco deveria preferencialmente ter algo em torno de 37 toneladas e outras versões do Centurion com armas melhores não deveriam ser adquiridas, já que eles eram mais pesados e não possuíam as melhorias que os suecos procuravam para o seu próximo blindado. Assim, foram feitas três recomendações para o futuro das forças blindadas suecas. A primeira estabelecia que o tanque S tinha potencial e que deveria ser estudado para verificar sua viabilidade. A segunda pedia o desenvolvimento de um tanque A nativo que poderia utilizar o chassi do KRV para testes se fosse necessário, também utilizando-se de um carregador automático para manter o peso do blindado mais baixo do que os seus equivalentes ocidentais. A terceira recomendação foi de que fosse acompanhado o desenvolvimento de tanques A da Inglaterra e dos Estados Unidos, caso aparecesse um projeto finalizado mais barato e eficiente, cuja compra se mostrasse possível. A Balfors ficou responsável por continuar o desenvolvimento do tanque S. Para provar que o projeto do bizarro tanque sem torre era possível, foram feitos testes com a suspensão proposta para o veículo. Esse era um dos componentes mais importantes do projeto, já que todo o sistema de controle de disparo e mira seria feito movendo a totalidade do chassi, que teria o seu canhão fixo no centro. Entre os veículos que foram usados de cobaia para o novo sistema de suspensão estavam o IKV-72 e um M4 Sherman adaptados, e mais tarde um chassi do antigo projeto KRV com os estabilizadores adicionados para testes mais intensos. Com o sucesso dos testes em 1958, a Bofors recebeu o pedido de construção de dois protótipos funcionais, que se materializaram três anos depois, na forma do STRV-S1 e STRV-S2. Considerando que o tanque S era viável, ainda em 1959 a alternativa do tanque A sueco foi descontinuada, mas no seu lugar, quase como uma opção reserva, estava a alternativa de se comprar tanques Tiften britânicos, até que fosse feita a encomenda definitiva do projeto. Os dois protótipos do tanque S veriam uma miríade de mudanças durante esses testes, com a exclusão de um canhão automático de 20 milímetros que havia sido inicialmente proposto, bem como a escolha final dos seus motores, que trabalhariam em conjunto com uma turbina a gás Boeing 502-10, entre outras alterações. Os primeiros dez blindados de produção foram entregues entre 1963 e 1964 e foram constantemente adaptados e utilizados em testes práticos e com emprego e treinamento com tropas e para testes de subsistemas vitais. Em março de 1966 foi finalizado o desenho do que ficaria conhecido como o Stridswagen 103A. O Stridswagen 103 recebeu sua primeira ordem de produção de 70 unidades, sendo aceito para serviço em 1967. O blindado havia recebido a capacidade de transpor rios e lagos por meio de um sistema de lonas retráteis, semelhante à dos Sherman DD na Segunda Guerra Mundial, cujas peças ficavam presas em seu chassi e poderiam ser montadas em até uma hora. Na água, a sua mobilidade é resultante do movimento de suas lagartas, que ficam submersas. O Stridswagen 103 possuía uma tripulação de três homens, um comandante com um motorista, que também era o atirador, situado na parte dianteira do tanque, perto do comandante, e em uma posição na parte traseira, voltado para trás, ficava o operador de rádio, que também podia pilotar o veículo, só que com os controles invertidos. A maioria dos comandos do tanque S eram duplicados, para que outros tripulantes fossem capazes de desempenhar outras funções em combate, em caso de falha mecânica, ou caso um deles fosse ferido. A aparência externa do blindado era de uma superfície altamente angulada, de cerca de 77,5 graus de inclinação na blindagem frontal superior e 73 na blindagem frontal inferior e 40 milímetros de espessura em sua blindagem frontal. Ainda que 40 milímetros pareçam pouco, com tal nível de inclinação, a maioria dos projéteis da época tinha grande chance de ricochetear, aumentando as chances de sobrevivência do veículo. Sua baixa altura, de cerca de 2,40 metros fazia com que o blindado tivesse uma silhueta muito baixa, sendo um alvo mais difícil de acertar. O Stridswagen 103 era o tanque ocidental com uma das maiores capacidades de resistir a projéteis HIT, devido ao seu design e posterior adição de blindagem extra na sua parte superior, tendo sua posição de liderança neste quesito perdida apenas com o advento de blindagens compostas anos depois. O mecanismo de controle e disparo do 103 eram extremamente intuitivos, e isso tem origem na constituição das forças armadas suecas. Como é bem mostrado no documento de avaliação do tanque S feito pelos britânicos em março de 1969, os suecos possuem uma grande população de militares conscritos, que passam por nove meses de treinamento militar e depois de concluir seu serviço obrigatório, passam por exercícios de 15 dias de duração a cada três anos. Portanto, os controles do tanque deveriam ser simples o suficiente para que um militar com menos experiência profissional conseguisse absorver os comandos e então operar efetivamente a máquina. Essa necessidade de ser simples de operar também era refletida no treinamento. Já com relação à manutenção do blindado, as tripulações muitas vezes não recebiam instruções de como consertar componentes mais complexos, como os motores, sendo instruídos apenas em como preservar e manter em condições de combate os componentes vitais. O chassi do tanque possui pouco mais de 7 metros de comprimento, chegando a 9 metros se considerarmos o seu canhão, que se alonga um pouco mais adiante do chassi, que também conta com cerca de 3 metros e 63 centímetros de largura. Seu peso sem cargas e munição é de 35 toneladas, podendo chegar a 39 toneladas em condições de combate em algumas versões do veículo. Na parte de trás do tanque também poderiam ser instalados pequenos compartimentos de carga para o transporte de itens da tripulação. Com relação ao seu poder de fogo, o Stridsvagen 103 utiliza o canhão de 105 milímetros modelo L7 britânico, só que desta vez aumentado para 62 calibres de comprimento, ficando fixado no centro do veículo, não podendo se mover e dependendo de ajustes na suspensão e lagartas para fazer a mira. O veículo, portanto, tem uma variação de elevação de 10 graus negativos a 12 graus positivos, com uma metralhadora 762 instalada numa pequena cúpula para o comandante, que poderia ser reinstalada num suporte próximo para ser usada como arma antiaérea de baixo calibre, sendo esta também verticalmente estabilizada e podendo ser operada pelo comandante de dentro do veículo. O comandante também tinha em seu arsenal lançadores de granada de fumaça, com alguns lançadores fixos na sua cúpula que poderiam rotacionar e serem lançadas na direção que fossem mais eficazes para esta função. O carregamento do canhão principal é feito por um sistema automático, com capacidade de armazenar 25 projéteis do lado direito e abaixo da culatra da arma, com o lado esquerdo atuando como armazenamento para outros 25 projéteis, que poderiam ser de auto-explosivo ou penetradores de blindagem. A alimentação desse sistema de carregamento automático era feito pela parte de trás do veículo, de maneira muito simples, e após cada disparo, um sistema ejetor lançava o estojo de munição gasto para fora do veículo. O projeto do tanque S foi mais tarde atualizado, recebendo dois morteiros no seu teto, os lançadores para iluminar as redondezas e mostrar posições inimigas durante a noite. Na época, o uso de equipamentos de visão noturna ainda não era muito difundido e a tecnologia achava-se ainda em seus primeiros estágios. Então, para não se utilizar um holofote infravermelho, que atrairia facilmente a atenção dos inimigos para sua posição, eram efetuados lançamentos de projéteis luminosos, que iluminavam uma grande área, podendo mostrar os inimigos à noite. A escolha do conjunto de motorização dos 303 começou ainda em 1959. Devido à configuração do armamento e dimensões do blindado, os suecos chegaram à conclusão de que a adoção de dois motores seria uma alternativa viável para oferecer toda a potência necessária para o tanque e todos os seus sistemas. A motorização utilizada pelos tanques S iniciais foi um conjunto de dois motores, um Rolls-Royce K60 de 240 cv e uma turbina a gás Boeing 502 de 300 cv. Essa potência toda garantia ao tanque um desempenho de 6 km por hora na água e 50 km por hora em estradas. Sua taxa de consumo de combustível e tanque de 960 litros lhe dava um alcance operacional de 390 km. Um fator importante para se destacar é que o posicionamento da transmissão e dos motores dos 3103 auxiliavam na sobrevivência da tripulação. Situados à frente dos tripulantes, esses componentes poderiam absorver o choque de eventuais projéteis que penetrassem o blindado, que desabilitariam o tanque, mas salvariam as vidas humanas, que são, no fim das contas, as peças mais sensíveis e valiosas da máquina. Em conjunto e sintonia com todos os outros sistemas, a suspensão hidropneumática do veículo, um dos seus componentes mecânicos mais vitais, atuava com os estabilizadores para possibilitar a mira e pilotagem dos Volkswagen 103. Os STRV 103A, como seriam chamados os produzidos na primeira versão, seriam mais tarde atualizados para a variante STRV, que teria uma potência bem mais considerável, com a troca das turbinas Boeing, por turbinas a gás Caterpillar 553. Além disso, foram inseridas pequenas alterações na blindagem e alguns componentes das lagartas foram remodelados. Todos os tanques do modelo A foram depois atualizados para as versões subsequentes, ganhando mais capacidades operacionais. Além dos 70 STRV 103A existentes, a Suécia requisitou em 1970 mais 220 exemplares do modelo B para suas forças armadas. Cerca de um terço de todos os STRV foram equipados também com uma pá carregadeira. E nos anos 80, os veículos receberam uma nova atualização, desta vez para o padrão C. Os motores K60 foram substituídos pelos mais modernos Detroit Diesel de 290 HP. A instalação de pás carregadeiras foi feita em todos os veículos e o controle de disparo foi modernizado, recebendo também um telêmetro laser e galões de combustível passaram a ser carregados do lado de fora do blindado, oferecendo mais alcance e proteção ao mesmo tempo. Uma última atualização nos anos 90 procurou dar uma sobrevida aos STRV 103A com novos sistemas ópticos para os tripulantes que incluía visão termal e noturna e pequenas melhorias nos subsistemas do blindado. A escolha pelos então novos Leopard 2A4 e os avanços tecnológicos de outros blindados da época acabaram contribuindo para que fosse feita a conversão de apenas um STRV 103 para este novo padrão, denominado popularmente como STRV 103D. Havia também a possibilidade de adotar-se versões do blindado com uma grade protetora na frente do veículo, que poderia interceptar munições explosivas antes de se chocarem contra o chassi. Mas esse equipamento extra acabou não se materializando, muito embora essas versões do tanque estejam hoje presentes em jogos virtuais e em alguns exemplares em museus. No total, considerando os dois protótipos, dez unidades iniciais e todas aquelas encomendadas para uso pelo exército sueco, foram produzidos 302 STRV 103. Muito embora o emprego principal do tanque S fosse na defesa do território sueco, o tanque não era um veículo defensivo. Em primeiro lugar, vale ressaltar que o blindado alcança o máximo de sua eficácia no ataque, aproveitando-se de sua mobilidade para enfrentar posições inimigas, aliando a isso seu poder de fogo e blindagem. O fato do tanque S ser utilizado na defesa da Suécia não quer dizer que ele atuaria de maneira fixa ou sem se mexer. Para combater avanços inimigos, ataques de supressão seriam constantemente realizados. Dessa forma, o STRV 103 não seria empregado para segurar localidades ou ser usado como uma espécie de casamata móvel. Os veículos sempre foram pensados como um tanque principal de batalha, que seria muito empregado em operações ofensivas contra um inimigo bem mais numeroso. O propósito inicial do STRV 103 era realizar ataques contra tropas inimigas que estariam desembarcando em regiões costeiras. Sven Berger se inspirou no uso dos blindados caça-tanque alemães da Segunda Guerra para desenvolver seu conceito de tanque S. A vital eliminação da torre encontrava suporte na doutrina blindada de muitos países da época. Até os desenvolvimentos mais modernos da época requeriam que os blindados parassem antes de realizar o tiro. Com o tanque parado, a chance de se acertar o alvo é consideravelmente maior e a doutrina sueca foi desenvolvida com base nesse pressuposto. O avanço dos grupamentos de tanques era feito no modo leapfrog ou salto do sapo. Um grupo avançava para uma nova posição enquanto o outro provia apoio de fogo vindo da retaguarda. O manual de disparo do STRV 103 recomendava que o tiro fosse feito somente a 200 metros do alvo o que no combate blindado é nada menos do que um disparo a queima-roupa então as dificuldades de se atirar em movimento não impactaram tanto na escolha dos suecos. O fim da vida do STRV 103 se deu no final dos anos 90 quando mudanças na organização e orçamento das forças armadas suecas e principalmente novas tecnologias de munição de blindados apareceram. O exército sueco havia optado por operar outro blindado a partir dos anos 2000 que mais tarde foi definido como o Leopard 2 alemão. Além disso desde os anos 70 com o surgimento de novas munições perfurantes do tipo flecha a eficácia da blindagem inclinada do tanque S foi severamente reduzida. As versões modernas dessas munições são mais resistentes rápidas e eficientes contra blindagens anguladas e o uso de mísseis antitanque que detonam acima do alvo também pode ter contribuído para sua aposentadoria. Ainda que os Stridswagens não tenham sido utilizados em combate real foram vistos como um design muito eficaz para o seu tempo e sendo fabricados para durarem 15 anos em serviço ficaram quase o dobro disso nas linhas de frente firmes em sua missão de proteger a Suécia. Desenvolver o Stridswagens 103 foi uma decisão corajosa dos militares suecos em diversos sentidos. No sentido econômico o investimento em novas tecnologias militares especialmente as inovadoras representa um gasto enorme em testes e pesquisas que mostra a vontade do país em se manter preparado para o combate. O tanque S não representou uma independência completa da indústria militar estrangeira já que componentes importantíssimos como o motor Boeing ou o canhão L7 britânico tinham que ser obrigatoriamente importados mas foi um passo significativo para a sua indústria nacional particularmente no desenvolvimento dos avançados sistemas de suspensão e estabilização de tiro No sentido político os investimentos na criação de blindados suecos como o STRV-103 representaram um claro manifesto de sua posição como um agente que poderia agir de forma independente do contexto internacional No sentido militar colocou o país como uma força de destaque podendo deixar claro seus interesses e valores em qualquer parte do seu território e região Acima de tudo projetos como o STRV-103 mostram a capacidade da indústria sueca de inovar e se adaptar aos desafios da atualidade sem ter medo de deixar tabus para trás ou de arriscar novas técnicas e equipamentos que no final do dia serão usados para defender suas próprias famílias e casas de possíveis ameaças externas Assista agora a uma entrevista exclusiva com o as da caça noturna da Luftwaffe Major Martin Dreves ganhador das folhas de carvalho para a cruz do cavaleiro após atingir 52 abates na segunda guerra mundial Conheça sua carreira e sua vida pessoal através de suas próprias palavras neste vídeo disponível apenas para membros premium da sala de guerra Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão E não se esquece de usar o nosso código COMBAT para entrar com toda vantagem em World of Tanks não vai perder essa E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a sala de guerra continue produzindo esses vídeos considere colaborar conosco Você pode nos ajudar mandando um pix para a gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos O link está bem aqui na descrição Bom, se você gostou desse vídeo não esquece de compartilhar ele com seus amigos também dá um joinha para a gente e se inscreve aí na sala de guerra para não perder mais nada Eu vou ficando por aqui agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da sala de guerra da sala de guerra